Vamos que vamos pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, mais do que dois jogos grátis. Você tem outra zomba de defesa aqui no Steam. Só chegarem aqui e querem instalar até dia 11 de maio. Vamos instalar, tem, tem. Aqui no Steam. Vamos ver, aqui está. E as menores vou cancelar, que eu não vou instalar. Mas o jogo já está lá, já está na Steam, depois vamos ver. O primeiro já está. Vamos ao segundo. Que é Oddworld. A B A A D C, A D C, A D C, A D C. O meu inglês é uma merda, mas pronto. O jogo parece interessante, parece engraçado. Bem, é de graça. Para quem gosta, já sabe. Está grátis por tempo limitado, por isso aproveitem. Vamos aqui ver. Vou abrir aqui outro. Aqui está. Cancelar. Estão vendo? Exatamente. Estão vendo os dois instalados. Põe a dica que eu vos trago. São dois. Quando o Andy está registrado na tua conta, sempre podes acessar o produto na tua biblioteca da Steam. Estão a ver aqui o Andy está na sua conta, não sei quem, sei o que mais. Por isso aproveitem e deem um like bem grande. Aproveitem e um like sem A. Bem, espero que tenham gostado da vida. Foram duas dicas de jogos grátis. É o dois em um. Por isso, neste vídeo, quero reventar com um milhão de likes e ver se vocês conseguem. Um milhão de likes. Eu sei que não. Mas pronto. É bom sonhar. Já sabem. Bons vídeos. Bons jogos. Divirtam-se. Sejam felizes. E acima de tudo, trabalhem com ânimo, com força. Porque isto na vida nada é difícil. Nada é fácil. É tudo difícil. Mas também se fosse fácil, é piada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.